Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, essa semana que eu vou gravar o vídeo do lanche das meninas aqui durante uma semana. Hoje é segunda-feira e o que elas vão levar, agora elas estão levando essa bolsinha aqui delas, não tá na lancheira, tá levando aqui e hoje elas vão levar pão com presunto e mussarela, tá aqui das duas, a Maria Clara pegou a garrafinha de água dela, que é essa daqui, pegou uma coca zero e aqui dentro eu coloquei castanha do Pará, castanha de caju e amendoim. Aqui no da Maria Júlia a mesma coisa, só que a Maria Júlia pegou esse suco aqui de uva e aqui a Maria Júlia não gosta de castanha do Pará, então eu coloquei algumas a mais aqui de caju para ela e os mesmos amendoins ali que a Maria Clara está levando. Então esse é o lanche delas de segunda-feira. Falar alguma coisa Maria Clara? Oi! Ana, bom dia! Bom dia! Sua boca aqui no você está suja de creme, aqui na Maria Clara. Então eu vou gravar aqui para vocês o lanche delas dessa terça-feira. Aqui está como sempre, né, essa garrafinha delas de água. Aí a Maria Clara aqui, o lanche dela, ela pegou esse Pia Kids aqui. Aqui eu coloquei, peguei um pacotinho dessa pipoca e dividi para as duas. Então aqui ficou um pouquinho para a Maria Clara, que tem algumas castanhas e um bolinho de morango, esse daqui. E para a Maria Júlia a mesma coisa, só que dela eu não coloco essa castanha aqui porque ela não gosta. E de suco, ela não quis o todinho, ela pegou esse suco aqui, que é de maçã e também a garrafinha dela aqui do lado. E esse é o lanche delas dessa terça-feira. Então, pessoal, bom dia para vocês. Vou mostrar para vocês agora o lanche da quarta-feira. Hoje, graças a Deus, já é quarta-feira. A Maria Júlia vai levar esse suco aqui de uva. Ela pediu para levar também uma banana. Coloquei aqui também um... A gente chama de sanduíche, né? Só que é um pão com presunto e mussarela. A água dela, garrafinha de sempre. Aqui a Maria Clara está levando aquelas goiabinhas. Colocou cinco unidades aqui. E ela vai estar levando também um pia-kits. A garrafinha de água e a bolsinha que elas estão levando como lancheira. Então, hoje eu vou mostrar para vocês o lanche das meninas de quinta-feira. Aqui está a garrafinha de água. Estão levando a semana toda essa mesma garrafinha. Aí aqui para a Maria Clara eu coloquei aqui castanhas de caju, castanha do Pará e esse amendoim aqui, o tradicional. Vai levar essa Oreo e vai levar um pia-kits. Já para a Maria Júlia, ela pegou esse suco. Esse é de laranja. Aqui tem amendoim de cebola, amendoim tradicional e apenas castanha de caju. E também ela vai levar a bolachinha de todo dia, que é essa daqui, que é a Oreo. Mesma coisa para elas. Então, esse é o lanche das meninas aqui de quinta-feira.